Mais do que uma revolução tecnológica, o AVA, Ambiente Virtual de Aprendizagem do ISBA, é uma comunidade digital na qual os professores acompanham os alunos em tempo real. O AVA ISBA permite também a expansão dos limites da sala de aula e a construção colaborativa do conhecimento. Como está se dando a implantação do Ambiente Virtual de Aprendizagem aqui no ISBA? A implantação desse projeto começou no final do ano passado. O uso dos ambientes virtuais já é bastante difundido, mas o aporte que o ISBA tem dado e o diferencial para esse ano é que existe todo um ambiente preparado para que o aluno consiga o diferencial que a tecnologia pode dar. Então, existe um passo maior em relação à sala de aula. Então, esse ambiente permite que o aluno em casa retome seu conteúdo, veja com mais calma, se concentre num ambiente que ele não estava acostumado a estudar tanto. Então, a gente faz esse deslocamento do tempo que ele tem em casa para um tempo de estudo. Então, quando o ISBA, na pessoa da nossa querida vice-diretora Dulce, trouxe essa ideia e foi amplamente comprada pelo grupo, a gente pôde sentir na pele o que é essa tecnologia em sala de aula. Então, o menino que só usava o computador para redes sociais, hoje já percebe que pode usar esse computador para o estudo. Professor, como é que se dá o funcionamento do AVA e ISBA? Bom, atualmente o ISBA está funcionando em três séries, basicamente, com o sistema do AVA. Oitava série, primeiro e segundo ano. No nosso caso, a gente funciona assim. A gente funciona num sistema onde o aluno tem as aulas presenciais, mas também tem uma dinâmica no ambiente virtual. Como é que funciona, basicamente? A gente divide as discussões teóricas ou de exercícios presencial e também no AVA. Neste caso, basicamente, o aluno tem atividades para serem feitas no AVA ou atividades para serem feitas em salas e a gente retoma essa discussão nos ambientes. Então, a gente faz uma mescla de aula presencial juntamente com o ambiente virtual. Essa é a estrutura básica do AVA no ISBA hoje. A gente tem um sistema onde a gente pode utilizar esses ambientes virtuais para potencializar uma discussão sobre como utilizar esses ambientes virtuais para a produção de um conhecimento coletivo. Acho que esse é basicamente o funcionamento do AVA hoje. O dia a dia do aluno funciona assim. Ele tem, durante uma tarde na semana, um encontro presencial, entre aspas, com o professor no AVA. Então, ele vai acessar o sistema, o professor vai estar online para responder as dúvidas, tirar as dúvidas dele e vai fazer a tarefa. Então, durante uma tarde, mais ou menos uns 50 minutos, ele tem esse encontro com o professor. Então, o aluno tem as aulas presenciais, depois ele tem esse momento no AVA e ele faz a tarefa. Esse é basicamente como funciona o AVA. O AVA é uma produção no ambiente virtual que tem um horário fixo com o professor. Porém, ele é muito mais amplo do que isso. Você pode participar do AVA durante toda a semana, mas tem esse momento presencial também. Se o AVA já é presente, como o senhor vê a perspectiva do futuro da utilização dessa ferramenta educacional dentro de uma perspectiva de utilização do tablet e como é que o senhor vê isso? E também a questão do livro no suporte papel, como é que o senhor vê o desdobramento dessa realidade? Eu acho que elas não são mutuamente excludentes. Elas vão continuar convivendo durante um certo tempo ainda. O que acontece, por exemplo, com o livro didático é que os ambientes virtuais tendem a diminuir a demanda desses objetos físicos, o livro de papel, etc. Porém, eu acho que convivem ainda, não são coisas que vão se excluir, pelo menos no médio prazo. Eu não imagino que isso vai acontecer. Com relação ao tablet, eu acho que em sala de aula, depois de um certo costume dos professores e da própria cultura escolar, a gente pode estar potencializando esses tablets em sala de aula. Eu acho que sim, é possível, não vejo em tese nenhum problema. Eles só não podem ser utilizados de maneira eufórica, sem haver uma reflexão, uma preparação do conjunto da escola nesse sentido. Não só da escola, perdão, eu acho que da sociedade de uma maneira geral. Mas eu acho positivo, eu acho que tem seu lugar, sim. O AVA-ISBA permite a extensão dos limites da sala de aula e a construção colaborativa do conhecimento. A gente entende o AVA como a exploração do ambiente virtual, mas não apenas no uso do computador, no uso de tablets, no uso de celulares. Então, hoje em dia, o aluno pode dizer, esqueci a lista de exercícios. Então, o colega via Bluetooth, não, pega aí a lista que eu trouxe aqui no celular. Ou para o professor, ele puxa o celular na hora, o professor, essa dúvida aqui, pega o tablet, dá o zoom, pega a coisa específica, já faz algum apontamento ali, e-mail digital. Então, é algo que a gente precisa explorar mais, é compreender a tecnologia em prol da evolução da sociedade como um todo. A gente está pensando no AVA, mas você pode pensar em ambiente de trabalho, em treinamentos de empresa, em seleções, provas de seleções. Então, todo mundo já usa a tecnologia para fazer a aquisição de novo conhecimento e a produção desse novo conhecimento. E é onde o estudante se coloca como protagonista nessa construção do conhecimento. É ele, de frente com o computador, fazendo a produção, de fato, daquilo que ele está utilizando. Daniela, como é que você tem visto a utilização do AVA e ISBA como ferramenta educacional para facilitar o aprendizado, através da utilização dessas novas tecnologias? Como você tem visto essa inovação que o ISBA tem implementado? Então, pelas aulas que eu tenho tido do AVA, eu tenho aproveitado bastante. Porque um ponto positivo é que nas aulas presenciais tem conversa, os alunos estão conversando, e outros elementos, como as brincadeiras, que atrapalham o andamento da aula. Então, o AVA, ele te dá, dá ao aluno a chance de aproveitar mais o tempo da aula. Você aprende coisas que você não conseguiria aprender em uma aula só, presencial, você consegue aprender mais no AVA. Por exemplo, na aula de biologia mesmo, nós temos vários assuntos, de lipídios, vitaminas, ao longo, toda quarta-feira. E são 50 minutos, mas nós temos vários assuntos que são implementados. Ou seja, durante a aula presencial, não ia dar para a gente concluir e entender todo o conteúdo que a gente aprende no AVA. Sem falar das utilizações de vídeos. E o professor de história, por exemplo, passa várias entrevistas, e a gente faz relações com as atividades mais. Então, o AVA, ele é mais a prática, você aprende mais, porque você tem mais tempo, e as novas técnicas utilizadas prendem mais a atenção do aluno. O AVA é uma ferramenta bem eficiente, no sentido do tempo que o aluno ganha, porque pela necessidade de concentração que ele tem no AVA, que ele não tem na aula presencial, porque as conversas paralelas são bem diminuídas e não tem chamada em relação a isso, é bem eficiente. A concentração do aluno é maior. Eu acho que incluir novas tecnologias é sempre legal para a evolução. Eis uma experiência inovadora para a formação com empreendedorismo e independência. Daqueles que vivem no mundo virtual, o significado real de ser social. Mais informações sobre o AVA, tuizba.com.br. barra AVA. Música Legenda Adriana Zanotto